E a crina preta, eu sei que eu vou decepcionar muita gente, ela é destinada a contrabaixo, crina de contrabaixo. E mesmo assim, para cada três crinas, duas crinas que eu troco, duas são brancas de contrabaixo. Mesmo de contrabaixo. Qual é a diferença dela para o violino? Que diferença que vai dar? Então, a crina preta, ela é uma crina mais grossa, os fios são mais grossos, são mais ondulados, mais encaracolados. E isso tudo reflete em um som mais barulhento, faz mais barulho na corda. Não é só o breu, mas de fato ela tem um som mais regular, mais chiado, mais raspado o som. Então, para contrabaixo, ela tem a vantagem de ser forte, né? Então, o pessoal carca o arco lá na corda, ela arranca mais som. Precisa, né? Às vezes, é, mas por outro lado, você perde limpeza de som, delicadeza, né? Então, para violino, eu já cheguei, teve gente que testou e tal, mas a pessoa pôs uma vez só e nunca mais pôs, né? Mesmo para cello, eu nem recomendo, porque o som sai bem mais sujo, exageradamente sujo. E você tem muito, na clina branca, por ela ser mais fina, muito mais fios por maço. Por densidade de fios, ela é muito mais fina. Então, com isso, você consegue ter mais breu, que você tem superfície de contato maior, e uma aderência e uma eficiência melhor. Você consegue fazer menos força, vamos falar assim, né? Mas ela é mais delicada, né? Então, vamos lá.